A galera tá começando mais um Pornocast do Pagode de Ofensa Hoje a gente tá recebendo uma convidada, cara Muito, muito legal Ela é uma celebridade, só que não é uma celebridade nacional Ela é uma celebridade internacional Mentira, vocês conseguiram trazer a minha cali... Nós estamos falando da Lola Vibe Agora sim Agora conhece a Lola Vibe O que você não falou desde o começo, caralho? O X Vídeos é um negócio muito louco, né? É? Eu fiz um piloto com a... Eu já falei disso aqui com a Mia Não lembro E com o Nego Catra E aí o Nego Catra catou um trechinho do negócio e subiu no X Vídeos Mas você tava fazendo o que assim? Mas mediano! Programa de rádio Era um programa de rádio com eles Aí, cara, no outro dia eu acho que eu tinha umas... Sei lá, cara Pelo menos umas 60 mensagens Todo mundo me mandando o print que eu tava na capa do X Vídeos Porque ele colocou ela assim Ah, tá, mas... E a capa do vídeo era o Didi Sim, tinha a Mia Mas botaram você Não, a capa casou bem no corte que eu tava lá, né? Ah, todo mundo achou que você tava fazendo o que eu não Cara, é incrível como esse bagulho bom É, todo mundo assistia E de onde você tirou que você não ia ser reconhecida? Não, não é que eu não ia ser reconhecida Porque eu não queria que, tipo, Senhorita X era um nome anônimo, assim Vamos dizer assim, entendeu? Mas você mostrava a cara É, mostrava mais perto, não ia ser, usava boné Tentava dar uma disfarçada Mas não adiantou? Não E como é que foi a mudança? Quando começou a bombar o teu canal? Você ia nos lugares? Como é que começou a rolar? É, aí tu não é, Senhorita X, Senhorita X Não escondeu bem Ah, sou eu Aí até que eu falei, ah, quer saber Vou, 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 vou Vou entrar mesmo, vou abrir meu canal Porque nessa época ainda eu era Era uma, eu fazia isso, mas era uma coisa meio ainda É, obscura Que não era uma coisa assumida, assim, pra todo mundo Que eu era atriz pornô Que pra minha família ainda Eu fazia meio que assim e tal Aí eu também disse, eu falei, mano, quer saber É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu vou fazer Depois da minha vida, foda, tá ligado? Vi que tava ganhando maior grana Eu não quero fazer outra coisa É, galera, é isso que eu quero fazer É isso que eu gosto Eu vou ser feliz fazendo o que eu gosto Aí eu cheguei pra minha mãe Falei, mãe, é isso Entendeu? É isso, é minha mãe Ah, mas, mãe, mas é isso É isso que eu conto Eu tô fazendo nada de errado Não tô fazendo nada de mais Com a pessoa que eu quero Eu vou lá e escolhi E não tem nada de mais, entendeu? É a vida que eu gosto de ter Enfim, aí ela foi Tá bom, tá bom Vai ganhar seu dinheiro Ah, te amo, seu filho, tá Tudo bem Aí ficou tudo bem Aí depois disso Eu tive, assim, mais coragem Assim, mais uma decisão De me assumir mesmo Assim, no meio Falar, tipo Ó, eu sou a Lula Vibe agora Eu sou quem, tipo, né Aí mudei tudo, assim Eu passei pra Lula Vibe O canal, CNTX, pro Lula Vibe Aí criei o Instagram Lula Vibe Tudo linkado Porque o meu Instagram, tipo, era uma coisa O meu X Vídeo era CNTX O meu Twitter era outra coisa Tipo, pra não ter Era uma salada É, porque eu não queria que as pessoas me achassem Vamos dizer assim, entendeu? Não queria ser achado Ah, mas ainda assim você é meio reservado Eu fui lá no teu Twitter e tá fechado É Por quê? Com 150 mil seguidores Qual que é o critério? Porque Eu quis fechar uma época Porque Foi na época que eu parei de gravar Eu fechei Porque vinha muito Era muito só conteúdo de pornô Pornô, pornô De putaria, putaria, putaria E aí vinha muita gente Aí eu falei Mas vou dar uma brecada Porque eu não tô mais, tá ligado Nessa vibe de Que era antes o meu Twitter Tá ligado E vinha umas propostas merda Galera confundia as coisas Ah, confundia muito Te oferecia grana pra Ah, assim, é o que mais tem É todo dia E isso é o que mais me irritava Tá ligado Ai, quanto que é o programa Ah, não sei o que Aí eu gosto muito de viajar Tá ligado Ah, tô indo pra Tô no Rio Nossa, tá trabalhando Tá atendendo É, tá atendendo É isso aí Nossa, dá uma raiva Antigamente eu xingava Geral Tá ligado Quando que eu falei que eu sou Que eu tô Nada contra Mas Porra, tá ligado Não, não, tô atendendo Aí tinha até uma que eu coloquei Numa Instagram Eu falei Não, eu sou o GP Porra, tá ligado Que merda Acho que todo mundo confunde muito Mas rolou alguma proposta assim Que você falou Caralho Ah, já, já Pesada De valor? É Ah, já Quanto? Ah, tipo, já Tipo, 20 mil Eu quero Se ele não quiser Eu quero Você manda Sub, né Eu vou É 5, 10, 30, depende Porra, 20 pau 20 mil É Não balança Balança Porque 20 conto assim Pá Imagina, cara Que delícia Na hora que caiu o pixel Eu já tô de boca na rola do cara Vai dar meio segundo Você também, não, Leandro? 20 mil 20 mil Quanto tempo que eu brincai? Uma hora? Uma hora É Não, um pouquinho mais Uma hora e meia, Leandro 20 mil Não dá pra dar meia hora a mais pro cara É que eu já me acostumei a não ter dinheiro Eu tô acostumada a não ter dinheiro Assim, então Vocês estão com pouca conta, gente Caralho Nossa Uma balança Uma balança, né Sim Mas, tipo assim Eu já aceitei pra viajar Tipo, mas não pra transar Entendeu? Sim, tá Pra fora, assim Pra conhecer a Europa Não sei o que Aí o cara Com gringo? É Com gringo Aí ele veio pro Brasil Pra eu me conhecer primeiro Caralho Caralho Aí pagou, tipo Ele gostava Ele gosta de ser, tipo Machucado, assim De pisar em cima dele De ser pisoteado Aí ele gosta, tipo Assim, entendeu? Ele viajou Sim, uma com salto Paz Você pisou E aí ele adorava, entendeu? Daí ele pagava, tipo assim Uma hora, três mil Uma sessão Tipo, veio aqui pro Brasil Aí ele, tipo assim Apaixonadíssimo em mim Aí, beleza Aí, porque eu era Lola Lapa do fetiche A malvada do fetiche Aí Aí ele era de Portugal Daí um dia ele falou Ah, não sei o que Você toparia Eu vim passar Duas semanas aqui na Europa E eu pago tudo Quanto você quer Aí Me pagou Aí eu pedi um valor lá Tal Desacreditando Que ele ia pagar Daí ele aceitou Pagou Pagou tudo Fui lá Comprei Deus e o mundo Voltei com Três malas Mochilão Pisou no cara Pisou no cara E foi maravilhoso Gente Bisboa Sim Portugua 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 Safado Portugua Primeiro, obrigado Por ajudar a gente A se vingar dos portugueses Pisado no português E segundo É que não adianta pensar Com essa cabeça O cara viajou O oceano E ele tava ansioso No avião Não vejo a hora De chegar no Brasil E ser pisoteado Por essa mulher Essa cabeça deles Que doideira Tá rico Tá O cara é rico Tá sobrando grana Pra caramba Pra tomar uma pisada No ovo Você tá ansioso Pra ser pisoteado E de salto De salto Bota Aí comprava tudo Beijinho pra quê E aí acabava Ainda ele me fazer A massagem Ele que fazia a massagem O cara subiu Me subiu pra caralho Maravilhoso Aí Charles É o caminho Fomos surpreendidos É A gente recebe Pra xingar as pessoas Assim Mas aí não chegamos Ainda a agredir ninguém Acho que xingar Foi o nosso limite Mas não ganha tão bem Quanto também Exato E aí tem processo No meio Dá trabalho O cara não vai querer Processar Vocês tem mais alguma pergunta Então eu queria saber Agora os próximos planos Porque se você Deu uma parada e tal O que você tá querendo fazer Você acha que você volta Porque você tem Deve ter muito fã Né pô Tanto de vivo Que você já fez Geral Fica todo dia pedindo Pra voltar Mas eu tô estudando Essa parada Dessa questão Que eu tava falando Da energia sexual E de como trabalhar ela De uma outra forma Entendeu De uma forma assim Mais limpa Mais Mais verdadeira Mais inteira Com você mesmo Entende Então Eu tô estudando Outras Outras vertentes Vai ter que arrumar Alguém na mesma sintonia É Entendeu Um ator Que tem uma vibe É que eu não posso Falar ainda Eu quase falei Nossa Guardem novidades Essa do spoiler A galera Não fala Não fala Guarda Mas eu tenho novidades E tô elaborando Um novo método De mostrar Como transar Legal também Uma energia sexual Trabalhar ela A favor da gente Entendeu Sensacional E como é que a galera Pode ficar sabendo Como que eles vão saber Que vai rolar isso aí Se o seu Twitter é fechado Meu Instagram Gente O Instagram é abertão É Arroba Lulavive Não cai Seu Instagram Porque não tem conteúdo Gente Para Nem fala Já é mais de Da décima conta Que eu tenho no Instagram Sério? Mas essa até que já tô Um tempinho Tem um ano Que eu tô com ela Ah não vai cair Não Não vai Não Não dá mais Mas coloca um stepzinho lá Viu Sempre que deixa Um conta reserva Isso aí é pedir pra cair É você acreditar que vai cair É chamar Se você coloca Você já acredita Nessa possibilidade Tá bom Beleza Faz sentido É Não Agora é family friendly Lá Não tem mais Sacanagem Sim Não O perfil é bem de boa Não tem sacanagem Tá Já logo avisando A galera Não tem sacanagem Sacanagem A gente Sigam pelas novidades Sai no X Vídeo Você vai lá E tem um conteúdo É Eu estaria no X Vídeo E tem conteúdo Tem coisa pra caralho Tem Fala pra ela Mandar um abraço pro pai dela Se tem algum recado Tô com saudade dele Cara faz um tempo Eu tava com meu pai ontem Que legal Maravilhoso Ele tá onde? Ele tava na Tropical Fazendo um som lá Ele não tá em rádio Tá em rádio Qual? Mas o meu pai também Ele tá na transcontinental Ai gente Eu fiz alguma coisa Não, não Tá de boa Ele tava na transcontinental Um tempo Não tava? Tava Mas tá lá ainda? Ah legal Legal Eu lembro Ele gosta muito Ele conhece o Cidinho da trans Cidinho Legal Ele foi pra lá na época do Zé Américo Se eu não me engano Quando o Zé foi pra lá O teu pai foi também A gente faz um tempo hein mano O Zé já saiu Uns oito anos Já saiu Ah faz tempo Faz tempo Um cinco Bacana Manda um beijão pra ele Saudade de seu pai Te amo Palmeirzão Que mundo pequeno Obrigado hein Lola Obrigado por ter vindo Muito legal Espero que a gente tenha sido respeitoso com você Apesar Eu falo bastante Eu tava Confesso que eu tava receosa Para Não A gente é só uns punheteiros Quinta série É quinta série Só A gente faz umas piadas meio sem graça Mas A gente espera respeitar Desculpa pelo Adriano Às vezes que ele é muito fofo Porra cara Eu sou quase da família É verdade Desculpa pelos nossos seguidores Que eles falam muita merda Eles vão falar muita merda Nossos seguidores falam merda Sabe como é que é a internet né Sei bem Como é Tá acostumada já Ó mas segue a Lola lá nas redes sociais Já que ela não tá gravando por enquanto né Vai lá ver o material maravilhoso Que ela já produziu pra gente Que é a temporal Dá pra bater uma poitinha agora Ou daqui a dez anos E é isso Vai mandando um dinitinho pra mim Manda fix Caralho No next video também Next video Manda E ó Segue a gente lá também no YouTube E dá o likezinho aqui no vídeo Valeu Em breve a gente volta com mais Uma galera legal No Pornocat Tchau Valeu